Laia, laia Segura o dia, nós pra lá, nós pra cá Eu sigo no mundo com esse amor Alô, patro, sou eu que te falo em nome daquela E na passarela é forte e sandáque E lá na favela tem um discurso Malandro, só pede o favor de que tenha cuidado As coisas que andam sem dentro de um lado Assim você mata a modinha de mim Lá, 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 Vai lá, malandro, sou eu que te falo em nome daquela E na passarela é pode chamar-te, e lá na favela tem um vídeo com Malandro, eu pego o favor de quem tem assustado A coisa não há, não sou eu que te falo A gente não tem nada, a gente não tem nada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai, 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 ai Obrigado.